a probabilidade de vítimas. E os 88 mil mortos desaparecidos, você falou que esse número tende a diminuir. Tende a diminuir muito. Você calculando uma cidade no grande centro urbano, você tem aí dezenas de milhões de pessoas vivendo. Você pega 88 mil pessoas, naturalmente a pessoa está sem telefone, o telefone celular não dá sinal, ela está se preocupando em se abrigar e tal. Então é natural você não encontrar as pessoas num momento desse, de tragédia. Bom, lembrando que já é noite no Japão, por lá, mas as imagens continuam chegando ainda durante o dia, porque o terremoto aconteceu por volta de 3 horas da tarde de lá, e você percebe que as imagens, depois dessa confusão toda e que essas imagens são geradas, você percebe o grau de destruição mais uma vez causado, não só por causa do terremoto, terremoto de 8.8 de magnitude, mas também por causa da tsunami, das ondas gigantes que varreram a costa nordeste do Japão, e aí você vê até onde a água chegou, por causa, dá para fazer essa avaliação, por causa da quantidade de entulhos, que essa água, à medida que ela avançava, o mar avançava, ia destruindo prédios, levava entulhos, e a gente vê essa destruição no meio das ruas, e praticamente as casas que ficaram de pé, praticamente ilhadas no meio de tanto barro e de tanto entulho, levado, tudo isso levado pelo mar. Bom, fazendo o balanço dessa destruição até agora, a gente tem os números de 300 mortos, números oficiais que foram confirmados pelo governo japonês, as agências de notícias do Japão estão noticiando 300 mortos, 88 mil pessoas estão desaparecidas depois desse terremoto de 8.8 graus que atingiu o nordeste do Japão e causou tsunamis em várias áreas do país, os serviços aéreos estão fechados, os aeroportos estão fechados em várias áreas do país, principalmente perto da região mais atingida, que foi a região de Sendai, fica a cerca de 130 quilômetros de Tóquio, a norte de Tóquio, essa região foi bastante atingida, os aeroportos estão fechados, os serviços de trens também foram cancelados, não há como o trem circular, e os serviços básicos também foram interrompidos em vários lugares, muitos locais estão sem energia elétrica, sem comunicação, sem computadores, as pessoas não conseguem acessar a internet, também há falta de... o perigo também, como disse o Gustavo aqui, por conta dos incêndios que atingem refinarias, oleodutos e também a preocupação com o vazamento nas usinas nucleares. Lembrando que você continua acompanhando a nossa cobertura especial, já que o alerta de tsunami de ondas gigantes foi emitido pelo centro de alertas do Pacífico, depois do terremoto para a Austrália, Nova Zelândia, Polinésia, países do litoral oeste e também países do Pacífico, e também o litoral oeste do continente americano. Você já viu que as ondas atingiram com menos intensidade o Havaí, mas o alerta continua para a costa oeste dos Estados Unidos. A gente agradece aqui a presença do Jorge Luiz de Souza, que é geofísico do Observatório Nacional, especialista em sismologia, e do Gustavo Cunha, especialista em gerenciamento de risco. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Obrigada. Mais uma vez, bom dia. O Edição das 10 fica por aqui. Muito bom dia para você. Você continua acompanhando a nossa cobertura especial sobre o terremoto no Japão. Bom dia para você. O Edição das 10 fica por aqui. O Edição das 10 fica por aqui.